Oi galerinha do YouTube, tudo bem com vocês então? Hoje a gente vai fazer um vídeo de caipira versus roqueira E esse vídeo ficou muito engraçado, já merece chuva de like, chuva de like Se esse vídeo bater 20 mil likes, a gente faz versus de tudo, o que vocês quiserem A gente faz patricinha versus roqueira, o que vocês quiserem Ah, e segue a gente no Facebook e no Instagram, eu vou adorar Não é caipira? Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora lá Caipira se arrumando Ah, eu acho que eu vou ficar com essa Não, essa não Já sei, essa daqui Hoje é festa de unida Vou com essa daqui Ah, esse vestido é tão bonito, é ele mesmo que eu vou usar Gente, esse vestido que eu vou usar, tá na hora de transformar Tcharam! Gostaram do meu vestido? Agora eu vou botar aqui dentro Ah, que roupa eu vou usar hoje Gosto tudo de preto, que roupa Essa calça Essa blusa Qual eu escolho? Já essa aqui Ou esse short Esse Com essa calça Agora vamos para a transformação Pronto, agora sim, estou pronta Ai, cabelo bom Olha, cabelo de chiquinha Vai cair O chiquinha Assim que eu gosto Cheio de trancinha Dá tempo de fazer o bigodinho Meu cabelo fica bem melhor Quando eu boto essas tranças O que eu faço com meu cabelo? Esse cabelo de palha aqui Já sei Tirar esse troço aqui Horrível Eu vou estar com o valor de menininha Sou roqueiro Não sou menininha Não Aquelas bebelinhas Quer saber? Agora eu estou Agora eu estou hardcore Só falta pintar a unha de preto E fazer a maquiagem Agora eu vou dar um jeitinho na minha unha E vai ficar hardcore Caipira se maquiando Agora vamos fazer a maquiagem Misturar Que que é isso, minha filha? Agora sim, está bem rosinha Só um pouquinho Fica bonito Pronto Agora estou pronta Para ir para a festa Tá na hora de dar uma maquiada Nesse rosto aqui Então, o que que eu vou fazer primeiro? Passar o batom, né? Mais agerado Ó, esse batom é novo Desse ano Não posso quebrar ele Comprei hoje, né? Uau Pronto Agora eu vou passar Sobra pretita Não devia estar fazendo isso É que isso é exagerado mesmo, tá? Passar até mais É para exagerar Agora eu estou pronta para a night Que roqueira Caipira Caipira preparando um bolo Hoje na roça vai ter a nossa festa caipira 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 E eu vou fazer um delicioso bolo de fubá Para levar para a festa Mas espera um pouco que eu vou pegar o ovo da galinha E o leite da vaca Pronto Pronto Fresquinho Acabei de pegar da vaca e da galinha Lá na fazenda do papai Gente, vocês sabem fazer bolo de fubá? Eu sei Pegar muito porque tem que pegar muito negócio Quero ver Vai se misturar Vai ficar uma coisa nova Agora o leite e ovo Primeiro o ovo Não bota com caipira não, tá gente? Agora o leite da nossa querida mimozel Da nossa vaca Isso Eu nem percebi que isso caiu Nossa, esse bolo ficou lindo Tá cheiroso Hummm Roqueira preparando um bolo Falaram que eu tinha que levar um bolo Mas tem um jeito mais fácil de fazer o bolo Vou guardar tudo isso na geladeira Ai, qual bolo eu vou escolher? Já sei Laranja é aquele que adora Obrigada Hummm Que delícia Pra enganar todo mundo Falando que fui eu que fiz Hummm Caipira passatempo Eu pego esse joguinho Eu pego esse joguinho Eu pego 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 Ai Tô um pouco desafinado isso aqui Peraí O importante é ser você, mesmo que seja estranho Seja você, mesmo que seja bizarro, bizarro Caipira, bichinho de estimação Roqueira, bichinho de estimação Gente, você já conhece o meu bichinho de estimação? Ele é esse Ai, minha filhinha, cante, cante, cante Ah, você tem um filhotinho? Ai, que fofinho! Ai, que fofinho! Ai, você é minha melhor amiga Você quer ir comigo? Eu vou ajudar você a tomar conta da sua filhinha, tá? Festa Caipira Festa Caipira Música Música A CIDADE NO BRASIL Então galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixem seu like Se inscrevam no canal Beijinhos no coração Tchau, tchau Até os próximos vídeos Êêêê Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau